mais apropriado para esse tema. Ela está sendo realizada aqui no Museu da Manhã, com essa ideia mesmo de imaginar o futuro para o país, sabendo o que está acontecendo no resto do mundo, tomando contato com a ciência e a inovação tecnológica que estão ocorrendo no mundo inteiro, até para que nós possamos ter melhores ideias de como fazer isso aqui no Brasil. Nós vamos ter aqui grandes exemplos da ciência brasileira, vamos ter exemplos da inovação feita aqui no Brasil, mas temos certeza de que há muito ainda a caminhar no país e essa reunião visa estimular o pensamento e as iniciativas nesse sentido. Então, bem-vindos à reunião. Quero dizer também que a Academia Brasileira de Ciências tem, ao longo dos tempos, produzido vários trabalhos com propostas para políticas públicas na área de ciência, tecnologia e inovação. E é com grande satisfação que nessa reunião nós estamos lançando vários trabalhos. Eu não sei o que é que eu tenho que apertar aqui, me deram esse instrumento, mas vamos ver se funciona ou que não. O primeiro slide, por favor. É uma reunião sobre tecnologia. Então, eu tenho aqui alguns livros que foram lançados, de fato, agora, essa semana estão sendo lançados, está aí. Esse é o livro sobre desafios de educação técnico no médio, em inglês STEM, que foi feito por um grupo de pessoas, isso foi um grupo de estudos da Academia. Tem vários artigos aqui de diversos autores com olhares distintos sobre essa questão. Temos também aqui um livro que saiu também agora sobre repensar a educação superior no Brasil. É um livro que reuniu um grupo de estudos que trabalhou durante dois anos sobre esse tema. Estou vendo aqui na minha frente o Álvaro Prata, também o Sandoval, que participou também desse trabalho. Enfim, é um trabalho de peso com propostas para a educação superior no Brasil e que, de fato, atualizam o trabalho anterior da Academia sobre a educação superior, que foi publicado em 2004. E temos aqui o relatório de atividades da ABC. Esses volumes, bem como os outros que estão mostrados aí, estão disponíveis na página da ABC. O projeto de ciência para o Brasil vai entrar hoje à tarde na página da ABC. Você vê que essas publicações são quentes do forno. Saíram agora. O projeto de ciência para o Brasil envolveu 150 cientistas fazendo trabalhos em várias áreas do conhecimento, da neurociência a ecossistemas, recursos hídricos, nanotecnologia, ciências básicas e com propostas de políticas públicas em cada um desses temas. Inovação é um capítulo importante. Está lá o Jorge Guimarães, que colaborou para isso, presidente da Embrapi. Sempre que olho o Jorge, eu falo isso. O Jorge já sabe, ele fica todo envergonhado lá em Cabulado, porque ele sabe que isso vai vir a qualquer momento. O Luiz vai acabar falando disso. Então, eu vou dizer que ele é um grande herói da ciência brasileira. E realmente contribuiu muito quando o presidente da Capes. Então, esses livros vão estar disponíveis na página da Academia, vão estar impressos também. O projeto de ciência para o Brasil também contém propostas para os candidatos a presidente. E vocês estão recebendo também nas pastas esse trabalho, que é um documento da Academia Brasileira de Ciência para os candidatos a presidente da República. É um projeto sobre ciência, tecnologia, economia e qualidade de vida para o Brasil. Um documento suscinto, porque senão eles não leem. Então, tem várias propostas aqui sobre ciência e sobre inovação. É a contribuição da Academia, nesse ano eleitoral, para o debate sobre ciência e tecnologia no Brasil. Então, eu espero que essa reunião seja muito proveitosa. Eu quero agradecer muito ao professor Boisson, que é o coordenador geral dessa reunião, e cuja contribuição para a realização e para a concepção dessa reunião foi fundamental. Então, muito obrigado, Boisson. Eu queria passar agora a palavra para o Boisson. Obrigado, Boisson. Realmente obrigado, presidente, pela confiança que me depositou para organizar essa reunião tão importante para a academia e para o cenário brasileiro de pesquisa e desenvolvimento. Bom dia a todos e a todas. Então, como mencionou o presidente, cá estamos para um exercício de imaginar o futuro. Algo que era muito fácil quando éramos bem jovens, e eu esperava ter mais jovens aqui na plateia, que são aqueles que vão ser responsáveis pelo futuro. Eles vão aparecer, eu tenho certeza, nós temos um grande número de inscritos. mas que é muito difícil no Brasil de hoje. Os governantes atuais, em diferentes níveis, têm cortado drasticamente os investimentos no futuro. Os investimentos nas próximas gerações, os investimentos em educação, ciência e tecnologia. Apesar desse momento adverso, nós que trabalhamos em ciência e tecnologia, temos que continuar imaginando e construindo um futuro que ofereça uma melhor qualidade de vida para todos os nossos cidadãos. A tarefa não é fácil, pois os desafios globais também são imensos, se tornando mais críticos. É imperioso encontrar soluções para a mobilidade em grandes centros urbanos, para a desigualdade social, para a segurança, para a preservação do meio ambiente e para o crescimento populacional, que se verifica ainda em diversas regiões do mundo. Sem essas soluções, que dependem fundamentalmente de avanços científicos, a humanidade enfrentará sérios problemas nas próximas décadas. O programa dessa reunião busca promover o debate em vários desses temas, e em particular naqueles que têm maior impacto no nosso país, como a desigualdade social, a sustentabilidade das cidades, os desafios na área da saúde, a biodiversidade como riqueza nacional, o crescimento que pode dividir a política moderna de inovação, e como planejar e aumentar o investimento em ciência e tecnologia. Várias palestras têm como foco as fronteiras da tecnologia. Tecnologias essas, que se usadas com sabedoria e ética, serão ferramentas poderosas para suplantar os desafios atuais e os que estão por vir. Para enriquecer o debate, e já foi falado aqui, temos aqui palestrantes internacionais de grande destaque, apresentando cinco países, Coreia, Estados Unidos, Japão, Polônia e Reino Unido. Obrigado a todos por aceitar o nosso convite e espero que tenham um tempo extra para desfrutar da nossa cidade maravilhosa. Antes de passar a palavra ao Dr. Bito Cruz, para dar início à primeira sessão, e logo após, será logo após o vídeo que vai ser apresentado em Ronald Domeray, eu gostaria de agradecer a todos que participaram da organização, em particular, os coordenadores de sessão, vocês vão conhecê-los ao longo do evento, e o staff da Academia Brasileira de Ciências. E aí, existem vários, a Gabriela, principalmente a gente que assessorou, a Elisa, o Anderson, o Pedro, todo mundo que fez um excelente trabalho para botar no ar esse importante evento. Antes de terminar, eu queria lembrar a todos que haverá palestras em português e em inglês, e, por favor, o que é que a ciência tem feito. feito pelo país. O tema geral é Ciência gera desenvolvimento, e o primeiro vídeo é sobre uma heroína da ciência brasileira, que é a Joana Doberayner. Então, o vídeo vai falar sobre ela, é o vídeo sobre ciência na agricultura. Então, vamos lá. E aí, essa é a Joana Doberayner, Nascida na Tchecoslova, em 1924, ela chegou ao Brasil logo após a Segunda Guerra, onde desenvolveu toda sua carreira científica. Trabalhando na Embalda do Rio de Janeiro, o que mais chamava sua atenção era o que fez em matéria orgânica de nossos solos, que necessitavam de grande quantidade de fertilizantes nitrogenados para se tornarem produtivos. Além de caros, eram nocivos à saúde. Nesse processo, Johanna observou que a cana-de-açúcar crescia verdivisosa, sem precisar de muito adubo. Isso intrigou a cientista e levantou algumas questões. Por que isso ocorre com a cana-de-açúcar? Como aplicar a mesma ideia em outras culturas? Johanna então seguiu uma pílula. O nitrogênio, quando associadas à raiz das plantas, captam o nitrogênio da... Era e o transferem para os vegetais, diminuindo o uso de fertilizantes químicos. Depois de muita... Como reproduzir esse mecanismo em outras plantações, como a soja? Porém, Johanna não foi levante a ideia, já que os americanos usavam grandes quantidades... De fertilizantes nitrogenados, que nada tinham a... Mas ela persistiu e, finalmente, a tecnologia foi implementada na política... E o que tudo isso representou em nossas vidas. Hoje, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial da soja. Economizando bilhões de reais ao ano em fertilizantes nitrogenados e com o menor custo de produção do planeta. Como irão tanto? E pesquisadores brasileiros buscam agora uma forma de fixar o nitrogênio na soja, sem o uso de bactérias. E mais que estas pesquisas que estão sendo feitas, vão representar para o nosso futuro. É isso que acontece quando investimos em ciência. Afinal, ciência gera desenvolvimento da ideia. Bom dia. Eu sou Carlos Henrique de Brito Cruz, da FAPESP e da Unicamp. E membro da Academia Brasileira de Ciências. E eu tenho a tarefa de coordenar essa sessão plenária que se inicia agora. Cujo tema é investimentos em ciência e tecnologia. Três apresentadores. E o objetivo é a gente ter um quadro, alguma informação sobre três regiões do mundo. O Brasil, que vai ser a minha pergunta. E aí Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Funding 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 Legenda Adriana Zanotto National Institute of Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto for all Europe's that expands our and this is and this is a evaluation process and this is a difficult, you know, consuming task, but it works. And the entire process of the peer review and all the procedures associated with that were created were still being created by the Independent Scientific Council. So the Scientific Council is composed of 22 researchers from different disciplines and these are active researchers, prominent researchers. So we do understand the needs of the scientific community. So we try procedures to be as simple and as flexible as possible. Of course, taking into account all those limits, constraints depending on some legal issues and so on. So the selection process is highly competitive. The success rate is typically between 10 to 15 percent and we believe it it's too low, but we simply need we have many applications and we need more money and we are trying to persuade the European Commission to give us more, of course. The sole criterion is excellence. So there are no priorities. We say we fund the best proposals we receive and we don't set intentionally, we don't set any priorities. And the grants we award are long term, typically for five years, generous. It's typical between 1.5 up to 2.5 million euro for those five years. Sometimes that amount can be increased. and of course we look at the institution when the research is conducted that gives necessary freedom to the principal investigator. When we look at the organization and the structure of the ERC, of course, we have European Commission which gives money which is an important part and the role of European Commission is also to select and to appoint the ERC president and who is a member of the Scientific Council and 22 other members of the Scientific Council. And we have an office that supports the Scientific Council and performs all the necessary procedures and work which is the ERC executive agency that employs about 500 people and is based in Brussels. And we have a steering committee that oversees the operation of the ERC Executive Council. And the steering committee is composed of three people from the European Commission and two people from the Scientific Council. And this is, we can see people from different European countries although some have also other double affiliations from outside Europe and people and people are of different backgrounds, different disciplines. Our president Jean-Pierre Bourguignon is a mathematician but we have also physicists, we have molecular biologists, we have a historian, we have a sociologist, economist, two engineers. so it's a very diversified body. The term of appointment for ERC Scientific Council members is four years of a single possible renewal. When we look at the relation between the ERC and European Commission, ERC has to other agencies funded by the European Commission. So we can do almost everything what is decided within the Scientific Council. But we have to continuously defend that autonomy because there are many people in Europe that say why this agency is so treated so differently than other European agencies that is not so oversawed by the European Commission. And it's simple. It works. Of course there are some constraints. We need to report against Horizon 2020, now policy-oriented impact indicators. We had to harmonize our IT system with that used by the Commission. When you look at our budget, ERC budget, as I mentioned earlier, the total Horizon 2020 would have to to get out of I O que é isso? 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 O que está batendo para um recurso para a Jair do ano. So, some words about ERC international strategy. DRC operates on bottom-up basis without any priorities, as I mentioned before. So, researchers from anywhere in the world could apply for ERC grants. So, we accept proposals from any country, from people of any nationality, any background. And we just assess them in terms of quality. But, of course, the prerequisite to receive a grant is to do research in a European institution. So, this is an important requirement. So, over those 17 years, we funded about 7,000 projects. And more than 600 were from non-European research area nationals. European research area includes countries of the European Union, but also so-called associated countries that sign agreements with the European Commission. And those countries include, for example, Switzerland, Norway, Israel, Turkey, yeah. So, for those non-ERA nationals, more than 600 were granted from 38 countries, which represents about 8% of all ERC grantees. We have some extra funding for those. We have people who decide to move to Europe to their research. So, we can give from half a million extra euros to up 1 million euros to cover those costs of moving to Europe. Dual affiliations are also possible. So, the requirement is that an ERC grantee spends at least 50% of time in Europe. So, we can imagine a person who applies from Brazil, receives an ERC grant, and spends half a year in Brazil and half a year in Europe. We are working, let's say, in two institutions. As ERC cooperation with Brazil is concerned, until now we evaluated 118 applications submitted by researchers of Brazilian nationality. So, most of these were proposals under standard grant calls. We have, let's say, three major types of grants. Starting grant, consolidator grant, and advanced grant. Starting grant is for young, relatively young researchers. So, from two to seven, up to seven years after a PhD degree. And, consolidated grants is a medium, and advanced grant, there are no limits. This can be for, theoretically for babies, but of course, for really, really top researchers. So, advanced grant is for somebody who has sufficiently strong research. So, I'm not saying, intentionally, long research record, but strong research record. And, we received those applications in our three major domains. So, life sciences, physical sciences, and engineering, social sciences, and humanities. And, seven principal investigators of Brazilian nationality obtained an ERC grant. Six, there were starting grants, and one, consolidator grant. There is also an instrument that is used in European Commission, which is called an implementing arrangement. So, this is a scheme that allows people from outside European Union to work with teams led by ERC-funded principal investigators. And, such an agreement, implementing agreement, was also signed between European Commission and Brazil. And, it was signed at the end of 2016. Until now, 11 Brazilian scientists were selected within that program. And, concluding, I will just briefly overview key messages on the next framework program for research and innovation. So, that program that will start in 2021. And, so, the first message is invest more ambitiously. Continuous simplification. So, we would like to our procedures to be as simple, as flexible, as possible, as I mentioned earlier. Support breakthrough innovation. And, this is mainly by two funding schemes or agencies. ERC and EIC. European Innovation Council is a new, say, child of Commissioner for Research and Innovation, Carlos Moedas, which is an agency which takes the good experiences of ERC in, say, mostly fundamental research, but not only, and it tries to exploit those ideas, those concepts, in a body that would finance the interface between research and the market, the research and innovation, and industry. So, it is EIC, which is being created. And, the next key message is create more impact through mission orientation and citizen involvement. So, mission is one of those buzzwords used in the UPN Commission. And, we will hear more about the UPN Commission, about those missions today. Increase synergies with other EU funding programs and EU policies. Strengthen international rainforest openness. We are talking about open science. And, rationalize the funding landscape. So, spend money more wisely. Thank you very much for your attention. Well, thank you, Andres, for very... Very interesting talk, and also for being very precise with the timing. So, now it's my turn. Boasson will keep track of the time. And, I... That's our general topic. And, I... I think I have to speak in Portuguese. I... 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 pouco sobre, primeiro, os dois primeiros pontos ali, que é sobre impacto e benefício à sociedade, e o outro que é o sistema de ciência e tecnologia, alguns desafios, é onde eu quero falar sobre algumas das questões que me parecem afligem a comunidade científica brasileira, do ponto de vista, é claro, da terrível crise econômica que tem de financiamento, mas do ponto de vista da discussão sobre estabelecimento de prioridades. Mas aí eu vou falar disso de um jeito meio, não é do jeito, no nível específico, mas no nível dos conflitos e das disputas que tem. E vou falar alguns dados, poucos, mas eu escolhi algumas coisas sobre... sobre as quais não se fala muito no Brasil, sobre o sistema de ciência e tecnologia, e depois vou mencionar rapidamente algumas iniciativas sobre medir o impacto da CIA, o Return on Investment, o retorno sobre investimento, e depois uma conclusão. Então, eu vou falar sobre casos de esforço, mostrou o início disso com aquele eclipse, o cartoon sobre a Joana do Berardo, mas em várias palestras a gente fala de muitas coisas, quer dizer, eu poderia chateá-los aqui até de noite, falando de coisas bonitas e boas, e de alto impacto e boas para a população, que cientistas no Brasil fizeram e têm feito, só falando dos últimos dez anos, não é que eu vou começar em 1920. Então, mas eu não vou fazer isso, porque nós temos 30 minutos para tratar aqui. mas o que nós temos, cientistas, é que frequentemente a gente se vê numa situação em que a gente vê que as ideias existem, mas alguns, aqueles que poderiam usar a ideia, não percebem que essa ideia pode ser útil e pode ser boa, como tem essa disputa aí no tempo imemorial sobre os pesquisadores básicos do lado esquerdo, que inventaram uma roda, e os caras que têm que fazer o mundo funcionar do lado direito, que reclamam que os básicos ficam inventando coisa esquisita, em vez de fazer alguma coisa útil para eles carregarem coisa de um lugar para o outro. Então, quer dizer, às vezes a sensação que dá é essa, quando você conversa, está certo, em lugares, em governo, em empresas, etc., porque tem um grau de incompreensão. Não estou com isso querendo acusar a nenhum lado. De um lado tem incompreensão, do outro lado tem má explicação, má narrativa. Mas o fato é que isso é uma coisa que nos atrapalha no Brasil. A ciência e a pesquisa virarem mais resultado. E uma das maneiras de pensar nisso, quer dizer, voltando os dois ou três passos, é pensar que a gente gostaria que a pesquisa... ...tivéssemos... ...difícios... ...uma dimensão que seria o impacto social. Quer dizer, coisas boas que precisam ser fazer mais dinheiro. Por exemplo, quando num hospital os pesquisadores descobrem um jeito de fazer melhor um protocolo de tratamento que estende a vida das pessoas, não mede isso em número de patentes, nem em faturamento, mede em vida das pessoas. Está certo? Então, isso é impacto social. Tem também o impacto econômico, que é mais ou menos o que em geral domina a conversação, porque é fácil de medir e aí começa essa conta de quanto faturamento, quantas empresas foram criadas e assim por diante. Mas é uma outra segunda dimensão muito importante, aquela pesquisa que cria novos negócios. E, em terceiro lugar, tem o impacto intelectual. Quer dizer, aquelas ideias que fazem aparecer novas ideias. Quer dizer, aquelas que um cientista olha para elas e fala, esse aí sabe o que está fazendo. Está certo? São aquelas que, quando a gente vai fazer palestra para jovens de colégio, a gente, para falar para eles das coisas bonitas da ciência, a gente fala do Maxwell, do Darwin, do Watson Creek, mas seria bom se a gente pudesse falar de uns brasileiros, está certo? Que tenham descoberta desse tamanho, desse nível. Então, são três dimensões que eu acho que o sistema de ciência e tecnologia deve perseguir. Veja, quando eu faço esse argumento de três dimensões, eu não estou de jeito nenhum querendo dizer que todo projeto de pesquisa que aconteça no Brasil tem que atender às três dimensões. Eu estou dizendo que o sistema deveria atender às três. Isso é importante de falar, porque no nosso país, às vezes, escorrega. Você fala que um sistema tem que fazer uma coisa e as pessoas logo descem, descem, descem e falam que cada pesquisador tem que fazer as três coisas. Mas não é isso. Está certo? O sistema tem que criar condições para uns fazerem uma coisa, outros fazerem duas, outros fazerem três, de tal modo que a soma traga esse tipo de efeito para a sociedade. Porque é para mostrar para vocês que isso é um debate que não é só no Brasil que tem, O André falou disso para nós quando mostrou o debate lá na Europa sobre mission-oriented, sobre excellence research, sobre fundamental research. Isso aqui é um editorial que saiu na Nature no começo de 2017, intitulado Beyond the Science Bubble. E o que eles estão falando aí é o subtítulo ali, Research Leaders in the United States and Elsewhere, porque a Nature não contente com dizer o que os americanos têm com o mundo, tem que fazer, está certo? United States and Elsewhere, should address the needs and employment prospects of taxpayers who have seen little benefit from scientific advances. Vocês percebem o peso dessa afirmação no editorial da Nature? Porque se fosse um editorial da Economist, era diferente, está certo? Mas a Nature é a revista que a vida inteira sempre defendeu a pesquisa fundamental, a paciência, etc. Então, isso é para indicar para vocês que tem um debate no mundo inteiro e isso é ir reforçando ali no meio do editorial que tem um debate no Brasil. Não, mas são uns políticos ignorantes, eles não entendem, não sei o quê. No lugar que tem educação, eles vão entender. É difícil no mundo inteiro, porque custa dinheiro, tem que fazer as prioridades com o dinheiro do contribuinte, e as pessoas estão premidas por todo tipo de coisa, por saúde, educação, rodovia, polícia, segurança, etc., e ciência. Então, é um debate grande. E mostrar o seu impacto. Isso aqui é uma ilustração que eu peguei do website da Universidade de Oxford, onde você vai lá no equivalente da pró-reitoria de pesquisa deles, na segunda página logo tem uma coisa falando sobre o research impact. Quer dizer, Oxford, que é Oxford, está preocupado em mostrar o seu research impact, toda semana eles atualizam, põem mais coisa, como é que faz Classics for the People, Poetry in Motion, empresas que começaram em Oxford, quer dizer, no mundo das ciências humanas, sociais, literatura. Quer dizer, tem uma preocupação em ter uma narrativa, o impacto da instituição na sociedade. É algo que vale a pena também ter em mente. Mas, nos componentes de um sistema de ciência e tecnologia, o sistema de universidade, tem, ao mesmo tempo, descobertas de alto impacto, que ajudem a aumentar o estoque de conhecimento, e descobertas que tenham aplicação visível para coisas em prazo médio e curto. Essas duas coisas são meio conflituosas, porque, por um lado, criar o estoque de conhecimento é superimportante, mas, se você puser todo o dinheiro do sistema em criar estoque de conhecimento, você não faz nada de real para as pessoas, e daí, há um ano ou dois, elas vão falar, ué, mas descobriu, 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 e eu não tenho benefício para mim. Se você puser todo o dinheiro em fazer benefício, você não cria o estoque, e daí, há pouco, vai faltar coisa, vai faltar ideia para você tratar dos problemas, porque os problemas têm o mau hábito de não avisarem cinco anos antes que eles virão. Então, isso aí obriga que você tenha que ter um grau de, uma base de conhecimento que seja mais ou menos capaz de tratar qualquer problema que aparecer. Na hora que aparece, você focaliza e vai tratar daquela coisa. Então, esse equilíbrio entre criar estoque de conhecimento, criar ideias, treinar pessoas e resolver problema, é que é um dos primeiros desafios de organizar, de fazer as prioridades da pesquisa. Esse desafio fica mais complicado porque as coisas acontecem em lugares diferentes. Por exemplo, numa universidade, tem muito mais, naturalmente, conexão com o lado de criar as ideias, de armazenar as ideias, de treinar as pessoas. E o governo e as empresas estão muito mais no mundo de criar ideias que estão ligadas com as suas aplicações e com os seus problemas. Então, já são, além de você ter dois tipos de pesquisa, você tem lugares diferentes onde isso acontece. E é essencial, me parece, em cada sociedade, que você tenha pesquisa nos três lugares. Quer dizer, na universidade barra institutos de pesquisa, nas governos. Porque isso é uma ideia que repetidamente vem no Brasil, vocês devem ter visto isso já, quando você vai debater com lideranças nacionais. Eles escorregam para essa ideia de que só é para ter pesquisa na universidade, a universidade vai fazer as coisas e vai transferir ou para o governo ou para a empresa. Isso é um erro oceânico, porque não é desse jeito que funciona em nenhum lugar do mundo que conseguiu fazer desenvolvimento com ciência. Quem consegue fazer desenvolvimento com ciência tem pesquisa na universidade, tem no estúdio de pesquisa, tem na empresa e tem no governo. Porque se a empresa e o governo não conseguirem nem sequer formular qual problema eles querem resolver, não dá para conversar sobre transferir coisa da universidade ou do estúdio de pesquisa para eles. Então, é essencial a gente ter sempre clareza desse fato que precisa haver atividade de pesquisa nos três lugares. Essa característica da pesquisa que tem... A ciência é uma coisa assim, que está lá, é meio que nem um armário de... Um estoque, um armário de ideias guardadas. A restrição que está escrita em letrinhas pequenininhas. Só consegue pegar a ideia dali quem um dia já trabalhou tendo ideia. Senão você não entende do que eles estão falando. É aquela coisa de saber o que é. Quando nós, físicos, escrevemos um paper e falamos... Quem vai querer reproduzir esse paper, lê essa frase, o que ele deve pensar disso? Se ele nunca entrou num laboratório desse tipo, ele é capaz deles comprarem uma casamata para fazer o carefully handled. Porque eles não sabem que, para muitos de nós, carefully handled é aquela amostra que só caiu no chão duas vezes, mas ninguém pisou em cima. Então, você tem que ter feito um dia para entender as palavras que as pessoas estão usando para falar daquela coisa. E os referenciais são internacionais, não são... Aí tem certas dicotomias, tricotomias, policotomias... Como eu falei, universidade, indústria, governo, instituto, etc. Tem a pesquisa básica, pesquisa-aplendimento. Tem a origem. Se é investigator-initiated, por exemplo, o IRC, como o Andrew mostrou, gosta do investigator-initiated, mas é um pedaço. Agora, os europeus têm o IRC e têm o H-2020, que se vocês, outras partes do H-2020, que se lerem cada edital, cada um é dirigido para um problema. Indústria aeronáutica, energia, petróleo, tecnologia da informação, e assim por diante. E, eu dizia, o problem-driven, que se opõe de algum jeito ao curiosity-driven. Então, esse aí é outro balanço que fica eternamente em busca. Mas, o que eu acho que nos afeta demais aqui no Brasil, eu sinto isso trabalhando em uma agência de pesquisa, e tendo trabalhado em uma universidade grande de pesquisa, é que seria bom se a gente sabesse qual é o plano, para onde a gente quer ir mesmo. O que é que se deseja com isso? Quer dizer, tem uma permanência no plano? Eu não estou falando do plano de ter um livrinho sobre a coisa, porque o livrinho sempre tem, mas o livrinho não tem legitimidade na comunidade científica, as pessoas não se sentem acionistas do livro, participantes de fazer, de escolher as prioridades. Então, essa é outra dificuldade. Quer dizer, o que nós queremos? Nós queremos treinar estudantes, nós queremos mais engenheiro ou queremos menos engenheiro, porque há uns anos falavam, precisa de mais engenheiro, agora estão falando que os engenheiros estão demitidos no quê? O que é? Onde é que nós queremos apontar o sistema? Nós queremos ter mais pesquisa e desenvolvimento no setor empresarial, nós queremos mais interação de universidade e institutos com empresas, nós queremos pesquisa de mais impacto, mas nós queremos também pesquisa em mais lugares, mesmo que não seja de muito impacto, porque é importante, eu não estou fazendo juízo de valor, mas são dois objetivos diferentes, ter pesquisa de super alto impacto, excelente, competitiva mundialmente, e ter pesquisa em muitas organizações. E nós queremos ter colaboração em pesquisa, de que jeito que é? Quer dizer, eu acho que falta muito para nós no Brasil ter um plano onde os atores se sintam parte do plano, não um plano que você recebe pelo correio, e fala, bom, amanhã eu começo a seguir esse negócio, porque ninguém faz, os cientistas têm o mau hábito de reagirem mal a ordens, está certo? Eles aceitam, nós aceitamos coisas onde a gente participou de discutir como é que essas coisas vão ser. Se vier uma cartinha dizendo, faça isso, você ignora. Bom, uma taxonomia que tem usado progressivamente na FAPESP, é uma taxonomia que faz cinco blocos ali, um pouco diferentes daqueles anteriores, que é treinar cientistas, manter um certo número de grupos de pesquisa para ter aquela base de muitas ideias andando, ter um conjunto bom de projetos muito avançados, que são aqueles advanced, aquelas coisas que a NSF chama de transformative, a pesquisa de muito impacto no mundo das ideias. Ter uma carteira de orientada a aplicações com a empresa e com o governo e ter uma carteira de projetos que são mission-oriented, está certo? Sei lá, que nem nós temos lá na FAPESP, B.O.N., B.O., essas coisas. Mas, de novo, eu digo, isso aí é o que eu acho que precisava ter num sistema de lugar. É bom que tenha no sistema brasileiro, e como tem no sistema europeu, organizações que se especializam em algumas dessas linhas. Por exemplo, é bom que tenha a Embrap I, que se especializa na linha do application-oriented de fazer com as empresas. Na Europa tem o IRC, que é a pesquisa excelente selecionada por mérito e etc. Quer dizer, um pouco de especialização ajuda a fazer o sistema. Mas, de novo, não é cada organização ou cada pessoa que tem que fazer as quatro coisas. Você tem que ter no sistema essas quatro coisas saindo dali. Bom, brevemente sobre expenditures, os gastos de pesquisa no Brasil, mas esses são números que vocês conhecem. Esse é o dado que eu peguei de 2019. A pesquisa nas universidades federais, mas a CAPES, então, em geral, é grande esse custo aí, porque tem muita gente envolvida. Do ponto de vista de evolução do despêndio, na conta que a gente faz lá na FAPESP, é mais ou menos essa aí. Ela é quase igual à conta que o Ministério da Ciência faz, só que a nossa maneira de calcular, de estimar o gasto das empresas, é um pouquinho diferente, dá um pouco menor em anos recentes do que o Ministério da Ciência tem reportado. Quer dizer, a maneira de a gente fazer, reconhece que tem uma crise. As empresas devem estar investindo menos. Mas é uma coisa que foi de 1% a 1,2% do PIB. No entanto, todos os governos sempre falam que é ter mais pesquisa nas empresas, esse escapa da gente sucessivamente. Depois de 11 ministros, depende de como contar, de cinco ou oito políticas industriais, PIT, PIT, PIC, PAC, todas aquelas coisas que teve, a gente continua com a participação das empresas abaixo de 45%. Nada conseguiu mover essa rocha que é a participação das empresas na pesquisa no Brasil em 45%. Do ponto de vista de produção científica, tem características boas. Quer dizer, estranhamente, mesmo com a terrível crise que se abateu sobre o Brasil a partir de 2014, continua crescendo a produção científica. Do lado esquerdo, o número de artigos. E, positivamente surpreendente, o impacto dessa pesquisa, dessa ciência, vai crescendo, como está ali no gráfico que mede o impacto normalizado com a média mundial. Então, quando chegar em um, está na média mundial. Mas o que interessa é que, nos últimos anos, depois de 2008, aquela curvinha vermelha lá está subindo. Quer dizer, os artigos brasileiros estão tendo melhor recepção no mundo, estão sendo mais usados pelos colegas. Em parte, isso pode estar relacionado com esta figura que mostra quantos por cento dos artigos de autor brasileiro tem um coautor em outro país do mundo. Vocês veem lá no fim também, teve um crescimento. Então, são coisas positivas que estão acontecendo com a nossa pesquisa. Esse esforço para ter mais pesquisa nas empresas. E uma parte dele é oferecer subvenção, dinheiro para as empresas ou para organizações de pesquisa, para elas interagirem com as empresas ou, em certo, dinheiro direto para a empresa fazer pesquisa. Aí eu mapeei para quatro organizações que são as que mais investem nesse tipo de coisa no Brasil, hoje, quanto dinheiro gastando nessa atividade. Quer dizer, chama subvenção à empresa para atividade de pesquisa e desenvolvimento. Uma parte da subvenção é dinheiro que você dá para a empresa fazer pesquisa. E outra parte é dinheiro que você dá para uma universidade fazer pesquisa junto com aquela empresa. Então, você vê aí, você tem lá a linha cor de laranja e a FINEP, que já chegou a gastar, isso é dinheiro gasto no ano. Todas as linhas são a mesma conta, é quanto gastou naquele ano. A FINEP já chegou a gastar 700 milhões e, perdendo, está abaixo de 100 milhões. O BNDES, amarelinho ali, subiu quando criou aquele FUNTECH, está perto ali de 150 milhões por ano. A FAPESP, que tem programa de colaboração com empresas e de pequenas empresas, é a linha azul. E a linha cinza, mais recente, é a mais jovem, que é a Embrapi, que vai crescendo, se esforçando ali para fazer. Vejam, com esse tipo de instabilidade, é difícil fazer um sistema andar. Quer dizer, uma coisa que chegou a gastar 700, depois gastou 500, gastou 600, e agora está gastando 100. Como é que você faz para as empresas acreditarem que vale a pena prestar atenção nessa coisa? Então, ilustra uma enorme dificuldade. Mas a contradição é que, por outro lado, é resultado positivo interessante. Esse aqui é um que eu acho onde tem um autor numa universidade brasileira e um autor numa empresa. É coautoria de universidade com a empresa. É uma medida de colaboração de universidade com a empresa pelo resultado, por fazerem coisa junto a ponto de serem coautores num artigo científico. Olha como isso... Mil e tantos artigos por ano. O gráfico da direita mostra quantos por cento da produção científica das universidades brasileiras tem esse tipo de coautoria? Também crescendo. Último ponto. 2,5%. Vocês vão pensar, mas só 2,5% é pouquinho. Não é pouquinho. Veja os benchmarks dessa coisa. Se você puser ali, no gráfico da esquerda, eu comparei universidades. Por exemplo, a Federal de Vissosa e a UFRJ, que estão perto de 4%, estão comparáveis com o UC Berkeley, acima de UC Davis, sim, porcentual de interação com a empresa. Isso aí não chama a atenção de vocês o tanto que as universidades no Brasil são agredidas, dizendo que elas não fazem, colaboram com as empresas. E quando você faz a medida, dá um resultado desse, a gente precisa fazer mais medidas. porque eu acho que a gente está apanhando sem merecer apanhar. Porque aí apanha e os próprios professores viram e falam é, puxa vida, precisa fazer alguma coisa, não sei o quê. E não é. As universidades fazem muita coisa. Então é algo que a gente precisava usar mais. E do lado direito, o global de países, o Brasil está em um percentual parecido, um pouquinho acima do da Espanha, comparável com o EU28, quer dizer, a Europa de 28 países, e quem tem muito, que é a França, tem quatro. O Brasil ter dois e meio não é uma vergonha numa comparação dessa. Então tem uma capacidade nas universidades, tem uma capacidade crescente, como eu mostrei, nas empresas para fazer esse tipo de colaboração. O que aconteceu é o Sirius no estado atual. Sábado eles conseguiram fazer o primeiro feixe funcionar no acelerador linear. Está lá na figurinha do lado embaixo. Então é um projeto grande. Mesmo com a crise, eu conversei lá com o Zé Rocha, diretor, ele me falou que eu podia dizer que estava mostly on time. Não está mega atrasado, não está adiantado, mas está mostly on time. Mostly on time, na situação atual do Brasil, é a melhor coisa do mundo. não dá para pensar melhor resultado que isso. Bom, aqui era para eu contar para vocês que tem trabalhos que fazem esse assessment de impact na agricultura. O professor Paulo, nós estamos lançando agora na FAPESP um livro dele, ele mostra como é que de cada real que se aplica em pesquisa na agricultura no estado de São Paulo, gera um aumento de produção de 10 a 12 reais daqui a alguns anos. É uma conta boa sobre impacto da ciência e da produção. O meu tempo está um pouco vencido e vou chegar aqui na conclusão para vocês. Quer dizer, o que eu quis mostrar é que tem no Brasil um sistema complexo, complexo assim, no bom sentido, variado de pesquisa. Tem desafios importantes e tem muitos resultados que têm sido importantes para a população, importantíssimo mesmo do Brasil. Toda semana tem coisa. Para quem seguiu os artigos de São Paulo, na semana você encontra uma coisa. Ainda esse povo lá da Maiana fez o negócio de pôr o vírus Zika para comer o tumor no cérebro. Isso é uma coisa espetacular. Quer dizer, tem coisas acontecendo. Mas nós temos pontos fracos. Nós somos ruins ainda em planejamento. Não assim sentar três pessoas numa sala e escrever um negócio de 40 páginas e dizer que é um plano. Não é um plano. Só é um plano quando os envolvidos participarem de fazer e saírem da sala juntos falando, esse é o nosso plano, nós vamos fazer essa coisa da SELF. Então, esse planning. Seguir os programas e ver o que está acontecendo. Estabilidade, coerência entre os atores, porque começa a ter uma competição entre... A gente vê muito no Brasil isso, uma espécie de competição entre agências. No mundo federal, toda hora a gente vê. Aí uma começa a fazer o trabalho da outra e nenhuma das duas está fazendo direito. Em vez de ter uma parte de uma, uma parte da outra, trabalha junto, faz as coisas acontecerem, etc. Balancear e ter um equilíbrio entre excelência e amplidão. Excelência e cobertura. A gente precisava discutir explicitamente isso. Eu acho que eu nunca vi no Brasil uma discussão explícita sobre isso. Sempre alguém tenta esconder embaixo da mesa o argumento de que é excelência, não tanto, vamos fazer inclusão, ou o outro fala, não, vamos fazer inclusão. Mas não senta todo mundo para discutir quanto disso e quanto daquilo. Porque essa que é a conta, é 30% de um, 70% do outro, ou o contrário. E os drivers para inovação são fracos, porque, na minha opinião, a indústria é excessivamente protegida no Brasil, então ela tem pouco impulso para competir e para ter mais pesquisa. E nós também precisamos melhorar muito como a gente trabalha na comunicação com a sociedade e os seus representantes. Quer dizer, não só medir os impactos, mas falar deles e contar sobre isso para a sociedade brasileira. Muito obrigado. Obrigado. A próxima palestra é do professor Jangmo Lee, Coreia. Ele teve um problema de saúde e não pôde vir, mas ele vai fazer a palestra pela internet. Está certo? Foi várias vezes ensaiado, eu acho que vai funcionar. E nós estamos muito agradecidos ao professor Jangmo por Honления em São Paulo, e pulm Heritage na Avenida em São Paulo. I am pessoal Legenda Adriana Zanotto 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 So what would you think how would you, how would you, let's say, in some ways, would you invest more in more ou mais em espalhar o conhecimento ao redor do país e como realmente evaluar essa área. Porque hoje em dia, só para terminar, acho que temos uns 50,000 professores ou mais que foram contratados na reunião, e muitas pessoas não têm dinheiro para fazer a pesquisa, e isso é um problema da sociedade. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Vou colecionar umas três perguntas aqui, e aí a gente endereça. Tem uma lá no fundo. Você já está? Então vai. Eu vou pegar uma que já está com o microfone aqui e depois você. Bom dia. Meu nome é Emanuel. Eu sou do Museu Nacional. Faço doutorado lá. A minha não é bem uma pergunta, mas sim uma sugestão. vocês fizeram essa proposta para os candidatos. Só que a gente está passando por uma crise financeira que não é bem assim. Qual o motivo dessa crise? O Brasil passou por alguma guerra? Teve alguma catástrofe natural? Você vai ver que, na verdade, essa tal suposta crise, mas esses desvios de dinheiro das áreas da saúde, educação e da pesquisa, de 2010 para cá, foram em torno de 80% os cortes em investimento em pesquisa. A gente vê assim, só fazendo uma análise prévia, eu também participo do grupo de estudos da dívida pública, se pegar a lei orçamentária anual executada de 2002 a 2017, a gente vê que para investimentos, novas universidades, hospitais, pesquisas, foi aplicado 181 bilhões de 2002 a 2017. Nesse mesmo período, para o serviço da dívida, foi aplicado 10 trilhões. Então, o que a gente vê é que todos esses cortes basicamente são para pagar essa tal dessa dívida. Só que a gente, quando começa a perguntar que dívida é essa, a gente vê que não existe contrapartida, é basicamente especulação financeira para agradar o tal do deus mercado. A gente, assim, o governo banca como se fosse um usuário de crack, está queimando os móveis da casa inteira para agradar o mercado a curto prazo. E não tem assim um investimento, esse desvio, basicamente é para valorizar a ação, as ações aí tem esse valor superficial. Mas tu não vê assim, obviamente que os parlamentares sabem que investimento em pesquisa é uma estratégia para inovação e sair de uma crise. Mas não é isso que eles estão interessados. Então, eu acredito que a Academia Brasileira de Ciências, assim como a SBPC, poderiam aproveitar a influência que tem perante os parlamentares. semana passada eu fui numa reunião da SBPC e da ABC, na Alerj, por exemplo, para confrontar os parlamentares sobre... Você pode concluir. ...sobre essas transferências do setor da dívida. Eu acho que vocês poderiam... Fica o registro da sua sugestão para o presidente aqui da Academia de Ciências. Bom dia a todos. Sou o Rodrigo, trabalho na FINEP, Diretoria de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Eu gostaria de perguntar ao professor Lee. Ele nos mostrou... Ok, então é assim. Você vai ter que fazer a pergunta e eu vou ter que repetir a pergunta aqui. Então vai devagar. Perfeito. O que eu queria perguntar a ele é que nós vemos um roadmap muito bem desenhado, muito bem estruturado e o que eu queria que ele nos apresentasse é como é esse processo decisório para a definição desse roadmap dentro da estrutura de ciência, tecnologia e informação, pelo que ele disse, que existe na Coreia. Obrigado. Ok. Tá bom. Vamos pegar mais uma. Olha lá, está com o microfone. Mário Ripper. No passado, o Brasil teve uma época em que havia Plano Nacional de Desenvolvimento e havia um plano de ciência e tecnologia, que era um plano básico PBD-CT. Essa experiência foi abandonada e nunca mais foi feita. A gente vê que países tipo Coreia, etc., obviamente com uma disciplina bem maior que a nossa, continuam mantendo essa dinâmica. A pergunta é, deveríamos ter uma coisa mais compreensiva tipo um planejamento de mais longo prazo ou esquece a dinâmica, fazer a dinâmica brasileira que está longe desse formalismo? Obrigado, Mário. Então, eu só vou adicionar mais uma pergunta para o Andrei aqui, que eu vou fazer, e aí nós vamos cobrir essas cinco. Tá certo? A pergunta é para você, Andrei, se você puder comentar duas coisas. First, how does Europe define what will be the size of the budget for ERC, which would be the investigator-initiated initiative, and what will be the size for mission-oriented research? The main interest would be how, not the reasons, but the process. And if you could briefly comment on which are the success rates at the ERC. Okay, so perhaps you can start with this while I prepare to ask Zhang Mu, and then we'll follow that. Yeah, so thank you for... Do you hear me? Yeah. So the first question was about the process of directing money to ERC. Comparing to other programs. And as I mentioned in my talk, this is a complex process that involves European Commission, European Council, that is the countries, member countries of European Union, and European Parliament. So, and this involves, in fact, many phases, many interactions, many discussions, not all discussions, just official discussions that's also in the back, but it's quite natural. And so ERC definitely prepares a proposal for funding. So our current proposal is to increase our budget two times for the next program, comparing to the current budget. Two times, maybe multiply by two, or...? By two, yeah. That would mean that our success rate would be closer. This is also the answer to your second question, because the success rate now typically is between 10% and 15%, so for various programs. So to increase that success rate to, say, 25%, 30%. And we believe that it would be a healthy number, because when we investigate results of our evaluation process and research results, we made a study, looking at the results of principal investigators, those who received ERC grants in last years and finished their proposals, and those who were also marked with A, so top quality proposals, but they were not funded, because there was not enough money. So we compared the results of research of both groups, and it's almost identical. So this simply means that we could probably select randomly among those A's, of course, not those B's and C's, and this reflects that if we fund 30% of the proposals, we will fund top research. So we are losing just ideas because of not enough money. So our proposal is just increase our budget twofold. But, of course, we cannot expect that result, because there are some competing programs, also very important programs. So this would be the subject of negotiations, what goes for ERC, what for EIC, what about missions, and so on. So there is no easy answer to do that. There's lots of politics in it, and, of course, all involved parties have very good will to do the best for Europe. But, of course, they have different opinions, and that's quite natural. So this is the process. Thank you very much, Andres. Now, Professor Zhang Mu, can you hear me? Yes. So there was a question for you, which is the following. The question relates to the fact that you have shown that Korea has a well-defined roadmap for advancing science and technology. And the question was, by which process does the country organize this roadmap? If you could tell us in a small number of steps or procedures. Say again, so Korea actually made a roadmap for science and technology, and the roadmap was made by many people. But are you asking me how we developed that kind of roadmap? Yes, the question is, what's the process? Which organizations are involved? How long does it take? And, for example, how frequently is it reviewed? I see. Actually, the main ministry or department of science and technology is Ministry of Science and Technology and Information. So, and under the ministry, we have some research institutes, like Research Institute for Research Policy. And other research institutes actually carry out many studies, and they gave their opinions to the Ministry of Science and Technology. And not only the Ministry of Science and Technology, but we have research related ministry, maybe 13 ministries. So, all the science-related, technology-related ministries developed their policy. And then, as I told you, all the opinions and proposals were put together by the Ministry of Science and Technology and Information. And we have a very strong ministry or the department. That is the ministry of strategy and finance. So, some negotiations and consultation between two ministries. And then, the draft is made every year. And sometimes, the big transit years can be made by five years, because the government, the presence of the governments being elected every five years. So, if we have a new government, then we have a five-year plan. But at the same time, we have a very continuous science and technology policy, too. So, all of those strategies, all the policies developed by the Ministry or the Research Institute were reviewed by the National Science and Technology Council. And that council consists of the minister, 30 ministers of the science-related ministries. And yearly, we have probably a bimonthly meeting and discuss about the change of the policies. And finally, in October, the policies and budget allocation is made. Thank you, professor. Daí tem a outra questão que foi apresentada pelo Rodrigo, acho que foi dirigida para mim, que era sobre a contradição, como tratar a disputa entre o que se faz sobre excelência e o que se faz sobre amplitude. Veja, eu não tenho uma resposta, e acho que, duvido que alguém tenha uma resposta certa para isso, mas eu estou mais interessado no processo. É no fato de que, aqui no Brasil, a gente não tem um momento, múltiplos momentos, como o professor estava falando, certo? Como o Andrei falou antes, em que alguns setores representativos se sentam e discutem quanto você quer fazer disso e quando aquilo. Porque não é uma questão de dizer, só vai fazer isso ou só vai fazer aquilo. A questão é, quantos por cento do esforço você vai pôr em ter excelência e quantos por cento do esforço você vai pôr em expandir. Na hora de fazer isso, você tem que fazer raciocínio do tipo, está bom, isso que você falou na pergunta. Quando expandir, como é que vai fazer para manter? Porque essa é uma pergunta que os brasileiros fazem questão de sempre ignorar, está certo? O assunto é inaugurar, não é manter funcionando. Então, eu acho que aí é que é onde a gente escorrega constantemente, porque fica essa coisa de inaugurar, 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 e fica uma fila de esqueletos ali para trás que é difícil. E aí o dinheiro vai sendo pulverizado nessas coisas e no fim não dá para fazer nada, nem a disseminação, nem a excelência. Então, por isso que eu insisti ali que nós vamos melhorar como a gente faz o planejamento, que aí conecta com o que o Mário estava perguntando, quer dizer, a questão que ele colocou. Já teve uma época que no Brasil alguém sentava e fazia um plano nacional de desenvolvimento. E o Plano Nacional de Desenvolvimento tinha um pedaço que era Plano Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Como é que ciência e tecnologia vai contribuir a um plano? Acho que teve duas vezes, teve o PND e o PND II. Depois, nunca mais. Então, eu acho que a gente precisava tentar retomar um pouco essa ideia de que... Mas tem que fazer isso ao mesmo tempo. Não pode ser esse sistema que hoje faz uma discussão sobre alargamento da base do sistema e fala, então vamos pôr não sei quantos milhões. E daí, há oito meses, vem um outro governante e fala, não, agora eu vou fazer excelência. E põe não sei quantos milhões. Porque quando vai fazendo aos pedaços, fica parecendo que o dinheiro é infinito. Porque você nunca tem que somar em uma tabela para dar o total que você tem no fim. Porque cada vez que inaugura, é só aquilo que tem. Então, eu acho que a gente precisava melhorar muito nesse assunto. Quer dizer, com o recurso que tem, dava para fazer melhor se a gente tivesse mais organização, planejamento e acompanhamento. Essa é a minha opinião. Bom, podemos ter mais perguntas? O Boasson me diz aqui que nós podemos pegar mais duas perguntas. Aqui tem uma e aqui tem outra. Então, vão ser três. Uma lá, da Helena, uma aqui, uma aqui. Bom, parabenizar a todos. Foi fantástico o debate, as apresentações. E eu queria um comentário breve sobre por que que quando a gente faz o diagnóstico, nós também não trazemos os erros do governo ou dos governos. O Brasil é um grande mercado, nós temos uma indústria internacional muito grande aqui instalada, com zero de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Se nós olharmos, inclusive, na área da saúde, que é a área que eu trabalho, até quando se criou os genéricos, parecia que ia acontecer alguma coisa. O que aconteceu? As grandes farbas internacionais também compraram as indústrias e nada está sendo feito aqui. E o slide que foi mostrado do ministro lá da Coreia, é muito claro. Você viu que eles estão... Aquele mapa me deixou deprimida. Não tem hemisfério sul. Não existe. E ou a gente acorda para isso, ou a gente vai ficar cada vez mais na retranca. Eu acho que como é que a gente faz isso acontecer? Eu lembro que a Índia e a China fizeram, num período, e tiveram impacto. E o Brasil, não. O Brasil adota uma política de ceder os espaços, inclusive com indústria de carros, que a Coreia se beneficiou horrores, com isenções, e nós aqui na retranca. Obrigado, Helena. É aqui. Você e depois você. Bom dia. Meu nome é Mariana Moura. Eu faço doutorado em energia no Instituto de Energia e Ambiente da USP. E, na verdade, eu queria dizer que eu gostei muito da palestra, das três palestras. A apresentação de um plano de ciência e tecnologia para o país, do meu ponto de vista, é uma questão fundamental a ser discutida, especialmente esse ano, em ano de eleições. E a apresentação para candidatos a presidente é importante. Queria ressaltar que tenho acompanhado as eleições nos últimos anos e o último candidato a presidente que realmente absorveu, ou que tinha um plano de ciência e tecnologia para o país, foi o Eduardo Campos, que infelizmente sofreu aquela tragédia, mas vamos ver se a gente consegue, esse ano, trazer o debate sobre a necessidade de um planejamento nesse setor para as eleições. Eu queria, a minha pergunta para os três palestrantes, eu queria saber o que vocês acham, qual é o papel do parlamento na elaboração, na aprovação e na execução, na garantia da execução desses planos de ciência e tecnologia. Porque na minha área, na área de energia, a gente tem uma empresa de planejamento, a EPE, a empresa de planejamento energético, que faz planos decenais e faz planos muito bem estruturados, é muito bem profissionalizada, mas se você for pegar os planos da EPE dos últimos anos, nenhum foi cumprido integralmente. Então, é muito bom, é muito importante a gente estudar uma forma de planejamento viável, mas eu acho que a gente tem que pensar também em como fazer com que esse planejamento seja executado, e eu acho que o papel do parlamento é fundamental nesse processo. Bom dia a todos, Anselmo Ponte, da UFRJ. A minha pergunta vai para o professor Lee e para o professor Andrei. Eu gostaria de saber como é que, dentro da dinâmica dos governos, principalmente nas políticas do que tange a ciência, tecnologia e inovação no país deles, como é que funciona a questão dessa negociação direta de recursos? Ela acontece de forma quase cultural ou, muitas vezes, também envolve questões judiciárias para que esse aporte de recursos seja colocado de forma direta para o uso em ciência, tecnologia e inovação nos países deles? Obrigado. Só uma dúvida aqui, porque eu vou ter que explicar para o nosso colega da Coreia. Quando você fala questão judiciária, você está falando mandado por lei ou alguma coisa que foi ao judiciário para uma disputa judiciária? Não, alguma coisa que você tem que... Ou seja, pela lógica geral, o governo deveria continuar o fomento em pesquisa e desenvolvimento, como também o Brasil deveria fazer. Mas acontece, muitas vezes, que esse dinheiro sofre também uma oscilação devido à própria dinâmica financeira do governo. A minha pergunta entra na questão que muitas... Mas só que ele tem que dar algum dinheiro, tem que ter algum dinheiro de aporte. A questão é, alguma vez precisou fazer algum tipo de ação judicial para que esse dinheiro fosse disponibilizado? Entendi a pergunta. Está bom. Obrigado. Então, vamos lá. André, talvez vamos começar com você. Tem uma pergunta sobre o rol do parlamento, o rol do parlamento, o rol do parlamento. E tem outra pergunta sobre, é há alguma situação em que é necessário ressortir a medidas judiciales para obteir funding para a pesquisa? Ou, muitas vezes, eles concordam com o que eles estão fazendo? Você sabe, é muito difícil de comparar a situação em diferentes países, porque nós temos diferentes sistemas de política, diferentes culturas, diferentes dinheiro para distribuir. Então, geralmente, eu acho que há alguns princípios. É claro, quando o budget é votado pelo parlamento, o governo é obteiado para obteir e para gastar dinheiro como foi escrito no budget. É claro, há uma situação de expectativa. Nós podemos ter uma crise financeira ou algo assim. Então, nós temos que pensar, geralmente, que os membros do parlamento, se eles estão mudando o budgetado porque de alguns eventos, eles têm que pensar sobre a sociedade, a sociedade, a sociedade. Então, às vezes, infelizmente, o researcho sobre o inovamento é um dos primeiros a ser cut, porque eles pensam que existem mais importantes como pensão, pagamento e etc. Mas, espero que tudo vai ok. Então, definitivamente, nenhum governo não está cutting o budget para R&D se não é realmente necessário. E, claro, uma estrutura é importante. Então, em alguns países, o dinheiro para o desenvolvimento e o desenvolvimento é dividido por um ministro, um ministro para o research, e muito often associado com a higher educação. E, em muitos países, há ministros para sete a política, mas há independent agências. Então, no nível europeu, level, ERC é um exemplo de um tipo de agência, e há tantos agências em muitos países, like, em Estados Unidos, como o NSF, NIH, em Polo Nacional Science Center. E essas agências são bastante independent. Então, o budget é colocado para eles, e é realmente difícil para cutar o budget. Isso seria um extremamente difícil para, por exemplo, a Comissão, para dizer, oh, não, não, nós temos que cut, no meio, de um programa, o framework program, nós cortamos o seu budget. Claro que isso é possível, em caso de real disasters na economia, mas, geralmente, essas agências têm um budget e elas podem fazer. E para o governo, é realmente difícil, ou para a Comissão Europeia, em termos da Europa, seria muito difícil cortar o budget. Obrigado. Bom, eu acho que, então, isso tratou do assunto do Parlamento, da judicialização. Eu só vou fazer um comentário sobre a pergunta da Helena, que é muito oportuna, me parece, porque, justamente agora, nesse momento, o Brasil está discutindo um negócio do setor automobilístico, de quanta isenção, foi um negócio, Rota 2030, de isenção fiscal e etc. E é um pouco, exemplifica aquilo que a gente falou antes, porque está discutindo como é que vai fazer a próxima fase e nunca ninguém viu um relatório sobre os efeitos dos objetivos da primeira fase da coisa. Então, vai tocando para adiante, porque o que importa é inaugurar, ver se funcionou direito. Eu concordo muito com a sua preocupação. Bem, senhoras e senhores, muito obrigado pela participação e pelo interesse. Mais uma vez, vamos agradecer os nossos speakers, Andrei e Zhang Mu. Obrigado, Zhang Mu. Obrigado, Zhang Mu. Pessoal, nós temos um break agora e eu gostaria de pedir que fizessem um pouquinho mais curto, porque a gente está um pouco atrasado e voltassem às 11h35 para cá para a gente começar a palestra magna da Mariana Matsucato. Obrigado. Mr. Li, thanks very much.